Comissão de Educação discute problemas de saúde mental entre os jovens. Plenário aprova regras para manipulação de produtos artesanais de origem animal. E na Agenda Cultural, uma roda de samba de mulheres no Museu de Arte do Rio. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Pesquisas apontam que 80% dos casos de problemas de saúde mental entre jovens de 15 a 29 anos ficam sem diagnóstico e tratamento no Brasil. O tema foi discutido pela Comissão de Educação da Lerge nesta quinta-feira. O estresse e o isolamento social durante a pandemia, a desorganização das atividades pedagógicas nas escolas e falta de recursos na saúde e na educação são os principais fatores para o aumento do problema. Os alunos precisam ter a quem recorrer quando sentirem esse problema. Principalmente no ambiente escolar, onde é um ambiente onde os alunos deveriam se sentir acolhidos e protegidos. E não é isso que acontece muitas vezes. Representante da Associação dos CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, Rose Cordeiro citou a precariedade na assistência aos estudantes e a falta de profissionais e recursos. Destacando também a necessidade do trabalho em conjunto de diferentes áreas. Eu acho que a saúde tem que trabalhar num conjunto. Tanto as escolas, depois da pandemia, as clínicas da família e os CAPES. E é muito necessário realmente que tenha os assistentes sociais nas escolas. Porque está tendo suicídio. Muitas crianças têm medo de ir para a escola por causa da pandemia, que ainda não cessou totalmente. A vacinação, tem dia que tem, tem dia que não tem. Então as crianças ficam sem saber para onde correr, sem saber a quem pedir ajuda. O presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, falou sobre a importância de se discutir políticas públicas para que esses jovens tenham acesso ao diagnóstico e tratamento adequado. A gente tem visto que a questão da saúde mental, nesse momento, não só virou uma questão que está muito latente em toda a sociedade, mas também e especialmente no espaço escolar. A gente vive uma crise social, com famílias empobrecendo, passando fome. A gente vive uma pandemia que, num momento crítico, impediu atividades presenciais e impediu que as pessoas convivessem, se socializassem. Isso tudo se reflete na saúde mental das pessoas. Então o objetivo da audiência pública é buscar a estruturação mais robusta dessas políticas. Hoje, de alguma forma, elas existem, mas de forma muito precária. Os programas não chegam às escolas, as escolas não têm profissionais para detectar o aluno que está em processo de sofrimento e encaminhar para o atendimento mais especializado. A gente não tem políticas de inclusão, então isso interfere na própria presença na escola do aluno que tenha quadros psíquicos mais graves ou deficiência. Então o objetivo dessa audiência é buscar essa estruturação e acho que a gente avançou, detectando o que é feito, as fragilidades e buscando caminhos para o fortalecimento das políticas que vão garantir a promoção da saúde mental nas escolas. Nesta quinta, os parlamentares analisaram a proposta do deputado André Correia, que estabelece regras para manipulação e beneficiamento de produtos artesanais de origem animal no estado do Rio. O beneficiamento é uma etapa da produção, em que o alimento recebe melhorias que agregam valor ao produto. De acordo com o projeto, a produção deve acontecer em unidades sujeitas à inspeção oficial e deve restringir ao máximo o uso de ingredientes industrializados, além de outras medidas. O texto também define as normas de inspeção e fiscalização sanitária para esses alimentos, que são produzidos em pequena escala e com técnicas manuais. A matéria foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado no Rio o programa Passarela Segura. A ideia do deputado Anderson Moraes é que o Poder Executivo promova ações para garantir a segurança dos pedestres nas passarelas, inibindo, por exemplo, o tráfego de motocicletas nesses locais. O projeto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha estadual de prevenção e combate ao câncer de ovário. O objetivo é levar informações à população, promovendo ações de conscientização que possam facilitar o diagnóstico da doença e reduzir a mortalidade. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado em primeira discussão que ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. E nesta sexta e sábado, a vã do consumidor da Alerje vai estar em Itaguaí e Nova Iguaçu. Na sexta, o veículo vai ficar estacionado na Rua Goiás, na Praça da Amendoeira, das nove da manhã às cinco da tarde. E no sábado, o local de atendimento é a Rua Sibipiruna, na Lagoinha, de nove da manhã às três da tarde. Ópera, fotografia, teatro, shows, entre eles a roda de samba Mulheres da Pequena África, do projeto Mar de Música, no mês de conscientização sobre a violência contra as mulheres. Veja isso e muito mais agora na nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. O Museu de Arte do Rio apresenta a exposição Beirute, o caminho dos olhares. A mostra individual do fotógrafo libanês Daya Murad faz uma homenagem às vítimas da explosão do porto de Beirute em 2020, que tirou a vida de mais de 200 pessoas, feriu outras milhares e destruiu metade da capital do país. Foi considerada a segunda maior explosão não-nuclear do mundo. A mostra está aberta ao público até 28 de agosto, de quinta-feira a domingo, das 11 às 18 horas. O endereço está na sua tela. O grupo, depois do ensaio, completa 10 anos e, para comemorar, faz uma amostra retrospectiva no Teatro Sérgio Porto. A Companhia Carioca, reconhecida pelo trabalho com o Teatro de Bonecos, apresenta espetáculos que marcaram a trajetória. O público vai poder conferir três montagens infantis. Seu Miguel, Seu Miguel, uma montagem com base nos teatros de formas animadas. Itaí, a Travessia do Valente, que mostra a jornada de Itaí e seu cantil. E a mostra de Teatro Lambi-Lambi, inspirado nos antigos fotógrafos Lambi-Lambi. Anota aí, Teatro Sérgio Porto, de 5 a 21 de agosto, sextas, sábados e domingos. E para quem gosta de games, uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil promete discutir o tema com o Playmode. A exposição reúne trabalhos de artistas que exploram novos modos de ver e transformar o mundo usando jogos. São 44 peças, muitas interativas que dão ênfase ao caráter lúdico dos jogos. Playmode fica em cartaz de 20 de julho até 12 de outubro e é de graça. No mês de conscientização da violência contra mulheres, Mar de Música traz a roda de samba Mulheres da Pequena África. A roda de samba feminina e feminista surgiu a partir do coletivo Mulheres do Samba Notícias. O grupo apresenta um repertório de sambas clássicos e contemporâneos. Mulheres da Pequena África é formado por Thaís Villela, Dora Rosa e Elisa Almeida. A apresentação acontece no dia 12 de agosto, a partir das 6 da tarde. Com mais de 50 apresentações, A Vida Não É Justa está em cartaz no Teatro Laura Alvim. O espetáculo, que é uma adaptação do livro de André Apachá, fala de perdas, paixões, brigas e reconciliações. A gente mora na mesma casa, sim, mas é cada um o seu quarto. Com produção de Eduardo Barata, a peça vai até o dia 21 de agosto, sextas e sábados, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim. É, Nelson Rodrigues tinha razão. Se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém, mas ninguém se cumprimentava. A peça Infanto Juvenil Quem é o Zezinho, da trupe Dela Teg, cumpre curta temporada até 4 de setembro no Sesc Tijuca. O espetáculo acompanha a jornada do curioso Zezinho, que busca a resposta para uma dúvida de muitos adolescentes. O que você vai ser quando crescer? Crianças, eu estou percebendo que vocês estão, assim, cheios de perguntas. Ai, isso é muito maravilhoso! Então eu vou fazer o quê? Vai liberar a gente mais cedo. Não, não, não! Não, não, não! Eu vou passar o trabalho de casa? Escrita por Juliana Souri, que também divide a direção com Tatiana e Santoro, a montagem traz brincadeiras com o tema pouco explorado no teatro para crianças. Sessões aos sábados, às 4 horas e domingo, em dois horários, 11 da manhã e 4 da tarde. Eu não quero ser nem cigarro e nem formiga. Ô, Zezinho, e tem de ser uma coisa ou outra, meu amor? Tenho, porque a professora pediu para escrever uma redação dizendo quem eu vou ser. E essas coisas são cigarro ou formiga? A gente encerra a agenda cultural de hoje com o espetáculo de ópera O Doido e a Morte. Baseado na farsa de Raul Brandão, com música e adaptação de texto de Alexandre Delgado, o espetáculo tem única apresentação na sexta-feira, dia 12, às 19h, na Sala Cecília Meirelles. O endereço está na sua tela. Ingressos a R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 e meia entrada. Você não pode perder. Espera! 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 Sala! Sala! O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.